Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Gente, quem assistiu o vídeo anterior sabe que a gente tá com um problemão aqui em casa. Tô muito preocupada, inclusive Sabine tá na rua. Hoje, Isa e Jé tiveram uma briga feia, horrível mesmo. No vídeo anterior eu mostrei tudo pra vocês e Jé foi lá pros fundos de casa e de lá ela sumiu, gente. Desapareceu. E ela está lá? Não, não encontramos ela. Teu pai tá procurando por tudo, por tudo. Já saiu, já voltou, já foi na praça. Não, calma, fica comigo que vai ligar. Deixa ele ligar pra ver se ele tá na rua. Mano, você tem noção de onde ela pode estar? A gente tem que ir... Nossa, não é pra gente ter brigado, meu Deus do céu. Isadora, você tem que se controlar. Você magoou ela? Ela saiu magoada? E eu não? Sim. Mas agora quem tá desaparecida? Quem que tá por aí? De noite, gente, de noite. Não, porque ela saiu de casa. Não era pra você ir de casa. Não era pra ela ter saído de casa, mas ela saiu. Na hora da raiva, você falando muito... Ó, teu pai tá me ligando. Deixa eu atender aqui. Pera aí. Fabrinha tá me ligando, gente. Tô colocando a voz. Oi. Vanessa? Oi. Algum sinal aí já? Não, nada aqui. Eu tô aqui, já dei umas três voltas lá. Tô indo pra cá. Tu tá perto? Tu tá perto? Hã? Tu tá perto de casa? Não, tô na rua de lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A Isadora vai te encontrar, tá? Beijo. Tô voltando. Tá. Tá bom, beijo. O pior de tudo é eu nessa situação, gente. Que não posso sair, não posso fazer nada. Você vai, espera seu pai ali na frente. Pega a câmera, espera seu pai aqui na frente. Não sai da frente do portão, tá? Posso confiar em você? Pode, pode. É a dieta desaparecida. Se você desaparecer também, eu não vou aguentar. Pode confiar. Imagina se tem vocês duas, pelo amor de Deus. Tá bom? Posso confiar? Pode. Mãe, eu vou lá, tá? Vai, filha. Eu tô com dor. Eu tive que me encostar aqui um pouquinho. Não sai da frente do portão. Encontra teu pai na frente do portão e tenta trazer a dieta de volta. Meu Deus, gente, que loucura. Tô muito arrependida, gente, porque eu vou saber que a Gemma vai sair de casa, gente. Que loucura. Não, não, não sou vidente, né, gente? Cadê o pai? Ali, ele tá lá, gente, ó. Gente, como que a Gemma sai de casa uma hora dessa? Caralho, gente, já é muito tarde. Eu ia adiante, eu costumo deitar e ver filme. Dormi. Oi. O que aí? Não achei. Não vi nada. Mandei mensagem, ela não me respondeu e nada. Mas já ligaram pra mãe dela nada? Nada. Se as brincadeiras de vocês, nem eles adoram. Pô, eu vou saber que ela vai sair de casa no meio da noite, feio. Não, ficou triste você discutir o feio, pô. Aí, eu não fiquei. Não, pois é, mas aí não dá, né, pô. Se as brincadeiras, quando elas chegavam, eu vou... Não, não sei nem mais onde procurar, fecha. Não, vamos procurar então, de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar uma volta, então, porque, tipo... Ela vai ser deitada, ela não vai muito longe. Vamos lá de cima, vamos lá de cima. Porque tu viesse dali, né? Porque o máximo que ela... Não, eu subi aqui já, já desci. Posso ir lá na pracinha? Ela sempre vai pra lá. Não fui na pracinha. Não foi na pracinha? Será? Vamos falar pra mãe aqui, peraí. Fala aí, fala aí pra mãe. Não, não vai parar sozinha, deixa eu ver. Mãe? Valeu, chá. Mãe? Será que a Dibeli não tá na pracinha? Eu procurei, acho que... Olha a minha era pra cima essa hora sozinha. Ah, enfim, onde vai? Eu subi nessa rua aqui. Olha a minha era pra cima essa hora sozinha. Eu subi nessa rua, desci na outra e vim, só não fui pro lado de lá. Pra pra cima, ela não ia, ela tem medo. Será? É isso que eu tô... Ela tem muito medo. Como que ela vai sumir assim? Então, a gente tem que sentar e pensar. Gente, eu pedi pra eles pegarem o carro, Fabinho e a Isa. Eu não posso. E até tem que ter alguém em casa, não tem ninguém em casa. Todo mundo saiu. Vai ser a Isa e eu fico em casa, caso ela volte. Leva o celular, caso ela volte. É, leva a câmera. Mostra tudo que você conseguir, tá? Eu vou nos lugares que eu não fui ainda, por favor, por favor, por favor. Tá, vamos lá. Deu, gente. Tô aqui dentro do carro. Eu tô passando uma alta com uma dor muito forte no estômago. Esse frio ainda, ela não tava nem agasalhada, né, Isa? Ela tava com o cropped. Você? Meu Deus, gente, que loucura aqui, gente. Meu Deus do céu. Por causa de uma blusa, gente. Porque ela rasgou uma blusa minha, tá? Ela ficou bem nervosa. Eu vi que ela ficou bem... Ah, mas... Ela também ficou assim. Ela se passou, tá? Mas eu procurava. Vamos lá pra cima. Enfim, já foi. Vamos procurar ela agora pra ficar tudo certo. Meu Deus, gente. Que loucura. Você viu essa luz minha. Como que a guria vai sumir assim, gente? Não tem como ela ir pra tão longe, né, Fê? Ela sumiu faz quanto tempo? Olha, faz uns quase, quase meia hora já, Fê. Até mais, sabe? Eu dei três voltas na casa e faz mais, ó. Não, é 11h20, faz mais. Faz 40 minutos já, Fê. Que cacete, gente. Como que a guria vai sumir aqui, gente? O bairro é pequeno. Nosso bairro é pequeno, né, Fai? É pequeno, mas também não é de retardo, né, filha? Dá pra ficar andando muito por aí, né, Fê? Gente, que bosta. Meu Deus, que loucura. Nossa, que merda. Vai na pracinha aqui, eu vou lá. Vai na pracinha. Olha nos barras também, né? Não vai entrar aqui, não. Ela vai entrar na barra, a pracinha tá fechada, mas vamos ali. Tá tudo escuro, vamos até lá pra ver. Não tem como ir de carro, não, não. Não, não, tem. Vamos parar o carro aqui rapidinho, aqui. Vamos naquela mesinha que a gente sempre fica ali, tá? Hã? Naquela mesinha que a gente sempre fica ali. Ai, que dói, meu Deus. Jay! Hã? Tá chamando. Gente, ó. Ô, Jay! Não tem como ter, olha lá, pai. Ela não vai estar aqui, né? Ela não vai estar aqui, olha isso aqui. Ela não é corajosa, ela não tem medo? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, ele fica quieto em mim. Olha lá, gente, deixa eu dar um zoom pra vocês. Ninguém sabe que eu sei que eu ficaria lá, né? Ai, Fê, só lá longe, Fê. Peraí, peraí da Marinha. Vamos pra casa, Fê. Gente, que bolsa. Vamos fazer uma volta aqui pro... Aqui foi pra esse prédio nosso aqui, em cima da nossa rua, Fê. Pra fechar. Tá bom. Vamos ligar pra mãe dela. Vamos ter que ligar pra mãe dela, gente. Porque como que a Diego vai subir assim, né? Ela tem dinheiro pra pegar Uber ou alguma coisa? Tem. Cartão. Ela tá aqui na tela dela, né? Tá. Eu acho que a Movela pegou uma coisa pra casa dela, tá, Fê? Ai, que bosta. Ai, eu vou começar a apertar umas pessoas. Se vir a pessoa na rua, eu vou abaixar a câmera. Peraí, tá pra ele aqui, ó. Ô, gurisão. Não vi só uma menina passando aqui sozinha, uma menina com um croppedzinho branco? Pior que não, mano. Não vi, Fê? Pior que não, Pai. Então tá, obrigado, tá? Gente, ele não viu, não pude gravar a cara do moço, de ir abaixar a câmera. E agora, Fê? Não, vou dar uma volta aqui, vamos pra resolver isso aí, que é pra ver com a mãe dela aí. Se ela pegou Uber ou alguma coisa, se ela entrou em contato com a mãe dela, a gente já devia até ter ligado com a mãe dela, Fê. É, verdade. Vamos lá pra falar com a Vanessa lá. Que bosta, gente. Ah, tem uns, peraí, tem jeito ali. Tem uns meninos ali, Tia, hein? Peraí. Acho que é ela, se não me engano. Acho que eu vi ela. Não, não. De branco lá, de atrás lá? Não é, não, não é? Não, não é. Passei pelo cara ali, falei com o cara, diz que viu uma menina, não sabe se ela tava de blusa branca, tava de calça, uma magrinha, tá dentro de um carro. Eu não sei se ela, se de repente foi do Uber. Segundo o cara, falar com a Vanessa, ele tá achando que ela entrou no Uber, viu, sim? Pertei pro cara ali, o cara, viu, viu isso que o cara falou, tem as características que deve ser ela, né? Deve. Tá de calça, ele já não viu a cor da blusa, ele não lembra, mas diz que viu uma menina tá dentro do táxi, dentro de um carro normal. Fala com a Vanessa ali. Meu Deus, gente, que perigo, meu Deus. Falando isso, só pode ser isso, não tem outra lógica boa. Tem que explicar pra mãe agora, porque a gente vai fechar o carro aqui. Ó, Vanessa, passei por dois, três carros, um, não viu nada, no último agora que eu passei, o cara diz que viu uma menina entrar dentro de um carro, tá? Na rua aqui de cima aqui. Eu falei ainda pra Isa antes, assim, ó, acho que ela pegou um Uber, que ela tá com o celular, ela tem internet, e ela tinha dinheiro, e agora? Pega aqui que eu vou fechar a porta aqui, nega. Segura aqui, filha. E agora, Vanessa? Sim, amor. Tem que ligar pra mãe dela, Fê. Eu tô desesperada. Você viu o que, você viu, você viu o que essas brigas ocasionaram? Gente, eu vou entrar em contato com a mãe da Jé também, porque eu adotei a Jé, já ficou um pouco aqui, um pouco lá, mas enfim, né, a responsabilidade da Jé é total minha, então, eu tenho que zelar e cuidar, né, dela. A gente vai ligar pra ela agora, a gente vai acionar a polícia, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, não, primeiro eu vou ligar. Será que ela pegou o Uber e foi pra lá? Isso que eu tô achando, óbvio, né, Vanessa? Mano. Ela tem cartão, ela tem um aplicativo, a chila dela, ficou aqui? Ficou aqui, não corre, problema que se ela chega lá a mãe dela, por isso que eu tenho que mandar mensagem pra mãe dela antes pra explicar tudo, tá? Não vai ficar brabo, filho, porque não é a nossa responsabilidade. vocês não tem noção do que aconteceu no vídeo que elas tretaram, foi uma treta muito pesada, mesmo, de verdade, assim, e eu nem, nem eu que, elas se magoaram muito. Você sabe que se magoaram muito, né? Você sabe que na hora da raiva a gente fala coisa que não é pra... Na hora da raiva a gente tem que fechar a boca pra não magoar o próximo. Tá tudo certo pela hora. Isso aí é isso. Não vai pra dar tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos ligar, gente. Vamos ligar, vamos ligar. A gente vai ligar agora. Vai resolver, tá? Tudo que tem que resolver. Vou ligar, tá? Tá, liga, 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 liga. E é isso, gente. Um beijo. Amanhã tem vídeo, a gente vai dando notícia pra vocês, tá? Amo muito vocês, torçam aí e tchau.